Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, meu nome é Maísa, você está no canal Vida na Roça com Maísa, isso aí pessoal, estamos aqui iniciando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos aí, e meu esposo Masulevi já está ali buscando essa criação, para estar colocando aqui no curral, vocês vão acompanhar com nós aí, e para você que for gostando desse vídeo aí, vai logo deixando um like aí, fortalecer o nosso cantinho, dar aquela força aí para nós, compartilha aí os nossos vídeos, se inscreve no canal você que ainda não é inscrito, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aí do canal, e para você também que quiser nos acompanhar lá no Instagram, o link está sempre aí na descrição do vídeo, só você ir lá e acompanhar nós lá no Instagram, é isso aí pessoal, agora eles vão estar, está chegando com gado ali, vou estar virando a câmera e mostrando para vocês aí, é isso aí pessoal, então bora para o vídeo, roda a vinheta! Olha só pessoal, o Silverdeir e ele e o Levi, desceu lá embaixo no pasto agora, já buscou os gado né, trazendo tudo no curral, que vai estar passando agora um remédio no lombo, que para carrapato, e para carrapato, e para mosca, aí vai estar passando no lombo agora, isso lá buscou o gado lá, ele trazendo tudo ali já ó, aí põe no curral aqui e passa com a bomba, vocês vão acompanhar os gados chegando agora, ele vai estar passando o remédio no lombo aí, tem as épocas certinhas né, de estar passando, esse foi lá, buscou os dois, agora está chegando aqui já no curral, ó, tem uns chegando uns pulos, ó, já está chegando no curral, ó, lá está o Silverdeir, e o Sr. Levi? Ó, os gado aí cercando lá e o Levi foi, tocou ali, porque está aberto né, o pastinho só está fechado para cima, aí o Levi foi ajudar o pai dele a buscar, ó, uma bezerrinha correndo, não quer entrar no curral não, olha lá, ela não quer vir, a bezerra negou, ó, correu lá para baixo, não quer entrar no curral nem por nada, olha lá, ela não quer vir, a bezerra negou, ó, correu lá para baixo, não quer entrar no curral nem por nada, a bezerra negou a bezerra Bordado já está berrando Bordado e belinha berrando Que já está berrado dos bezerros também Olha o bezerrão lá pessoal O bezerrão que vocês viram arrancando aí O bicho nasceu bruto Olha só pessoal, essas lacaiadas estão berrando aqui Porque lá do lado de lá Lá naquele finalzinho lá Os bezerros estão lá Aí pessoal, o senhor Vardeire E o senhor Levi Foi lá buscar o gado lá Está tudo cansado Suado, descansado Olha a capilhodinha da Queta ali Aqui pessoal, meu esposo já vai Temperar o remédio O gado está preso no curral E ele vai temperar o remédio aqui E ele vai falar para vocês qual é o remédio E como se tempere ele na bomba aqui Para estar passando o gado Olha pessoal, eu uso Para matar o carrapato Para matar alguns mosquinhos Mas esse aqui é só com taco Não é aquele que aplica não É menos problema de nitificação Esse aqui é o barragem O que eu estou usando hoje é o barragem A gente coloca 20 ml por uma bomba Entendeu? Tanto faz o barragem Tanto faz o barragem que é 20 ml por uma bomba E também tem o colosso Tem para pedir o colosso lá na veterinária Para vender para você também Faz o mesmo processo É também 20 ml por bomba Uma bomba de um pulverizador De 20 litros Entendeu? E é contato Então só vai matar os carrapatos Que estão no animal Entendeu? Não fundir com os animais E é esse aqui pessoal É o barragem Porque vaca leiteira Você não pode passar Que é top line Conforme for Tem carença no leite Esse aqui não tem Esse aqui a gente pode passar Que não tem carença Isso agora A gente está temperando A bomba ali Aí uma bomba daquela ali Já começa a passar no gado Todinha ali dentro do curral Olha o solzinho hoje pessoal Como é que está Bonito aqui Esquentou Que uma beleza O tempinho aqui Já está Tudo verdinho As plantas As gramas O capim Já vai verdeando Tudo de novo Olha que benção Olha lá o remédio Dentro da bomba Branquinho Parece um leite Aí pessoal Está terminando ali E esse barragem É 20 ml Para o bomba Como ele disse ali E no caso Desse vidrinho aqui Dá para vocês Verem aqui Ele é 20 ml Também basta Olha lá 20 ml Então é um vidrinho Desse aqui para o bomba Mas você vai na veterinária Para comprar Você compra o tanto Se quiser lá Vai vir um vidro maior E tem esse vidrinho Também já próprio De 20 ml Você pode pôr ele todo E se comprar um vidro grande No caso da 20 ml Tem que estar se parando E já está prontinho Ali Vai estar fechando ali Agora para estar indo Aplicar lá no gado Já Aí pessoal Agora meu esposo Já terminou ali Agora vai lá Passar lá no gado Então pessoal Eu também gosto Passar na parte da tarde Por que na parte da tarde? Porque O problema aqui para nós É muito quente No tempo do dia O sol esquenta demais E como que não deixa De ser um veneno Então eu passo na parte da tarde Porque é mais fresco Porque à noite Não tem muito problema Do gado intoxicar Alguma coisa assim Entendeu? E é isso aí Vamos lá É isso aí pessoal Bora lá trabalhar Que essa é a vida na roça Já na lida Com o gado Aqui no curral Passando o remédio Vamos lá passar agora Esse é o gostoso Da vida na roça Agora vocês vão acompanhar O jeito que ele passa Aqui Aí tem que estar Pondo a máscara Como a outra Ele gosta De pó de pano Que é mais grossa Tem que estar Usando máscara Que é um veneno Não pode estar Respirando ele Então tem que estar Usando máscara Para poder estar Passando esse Remédio no lombo Ó, o Jordão está no meio O Jordão Corre fora E passa veneno Nele Ó O Jordão está no meio O Jordão está no meio O Jordão está no meio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas duas aqui, pessoal, é mãe e filho, ó. Essa chifrudinha aqui, ó, é mãe dessa aqui, ó. Só que ela já tá com outra bezerra, né? Já não é a mesma, já tá desmamada que é dali. Olha só o bezerrão ali, pessoal, ó. É, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó, o bezerro da laranja que muita gente falou que porque nós tiramos, né? O bezerro tinha morrido. Olha o tamanho do bezerrão aí, ó. Olha só, o bezerrão tá bruto, ó. Muita gente falou que queria ver ele depois. Uns achou que tinha morrido. Uns achou que ia morrer ele e a mãe. Tá todos dois vivos. A nossa aqui é o reprodutor, né? Que tá ajudando muito das vacas, né? Troquei o reprodutor. E ele tá aí, ó. Bonitão, grandão, lindo, saudável. Olha só pra vocês verem. Ele é novo. Vocês viram no vídeo aí. Aquela bezerra do lado, amarelinha, que tá do lado dele. Aquela bezerra que já tem seis meses. Ela é bem mais velha do que ele. Olha o tamanho dele pra ela. Quase o mesmo tamanho dela. E ele é novinho. Olha só, tá aí. Firme, forte, com saúde, todo saudável. Olha só ele aqui, ó. Que bezerrão mais lindo. E o seu vordeírio, ó. Continua. Ali que tem que passar o gado todo. Bem passadinho pra poder tá fazendo efeito. Tá lá embaixo, na beirada certa. E aí E que ela, pessoal, é a mãe do bezerro. É uma vaca que, quando cria, ela sente muito. Parece que ela tá meio magra, assim. Mas agora ela vai recuperando. Ela tá bem mais magra, agora ela vai recuperando. Aplicou a vitamina nela também. Os remédios, passou direitinho os remédios nela. Agora começou a se recuperar de novo. E o gado também, pessoal, passando aqui. Esse remédio no lomo. Que vai tá separando umas cabeças aí. Que vai levar pra um pasto alugado. Aí vai tá levando esse gado tudo pra esse pasto lá amanhã. Aí hoje à tarde. Tá passando o remédio no lombo. E amanhã vai separar pra levar pra outro pasto. Aí amanhã vem o caminhão. Cedo, né? E pega o gado e já vai... Tá levando pra outro pasto. E você vai continuar acompanhando com nós. Olha o bitelão aqui. Tá perto de mim agora, olha só. Tá correndo de mim, ó. Olha ele aí, ó. Aí essa outra bezerra aí também já tem seis meses, ó. Ele tá quase o tamanho da bezerra, olha só. Né? Coisa bonita. E aí? Tá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está correndo com a beleza. Vamos lá. 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 Já terminou A gente passou o remédio Na bomba Agora só tá pro pasto O bicho já sai da comida Vamos fazer o pastinho dele de novo O bicho já terminou De passar o remédio Tudo soltando Agora Como tinha biseiro separado de um cavaco Muito tempo Aí agora misturou no meio disso daqui Olha como é que tá tudo Doido correndo atrás Fica brigando Olha só Olha só pessoal Só porque os Tinha biseiro separado Tinha biseiro separado Separou desde Ele tava só pro camão e pro pasto Aí agora Juntou tudo aqui Nós vamos separar eles agora Aí como os daqui Não tava muito acostumado com eles Aí agora um tá correndo atrás do outro Tá caçando briga Olha só como é que tá Já correram pro pasto Já correram pro pasto Tá fora Já voltaram Vou mostrar pra vocês agora Tenta muito amigável Ainda não Tem que ficar um pouco amigável Olha só Olha só Olha só Quer ficar brigando É dois machos Então pessoal Terminamos mais um vídeo por aqui Pra você que gostou desse vídeo aí Deixa aquele like aí Pra fortalecer o nosso cantinho Dá aquela força aí pra nós Compartilha aí os nossos vídeos Se inscreve aí no canal Você que ainda não é inscrito Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo aí Do cantinho aí E é isso aí pessoal Um grande abraço aí pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau